Vamos fazer bolos infantis decorados? A nossa querida chefe Ana Salinas está de volta a educar com o curso Bolos Sonhos de Princesa. Ela vai te ensinar a fazer dois bolos temáticos infantis. Um livro Conto de Fadas e uma linda carruagem. Você vai aprender técnicas de modelagem, escultura, pintura e sombreado. Com o passo a passo completo. Gostou? Então faça já sua inscrição. Bolos decorados de princesas com Ana Salinas. Só aqui na Educar.